Meu, quando você impõe uma missão, mesmo que essa missão seja de última hora, tem que ser missão cumprida. Fala galera, aqui é o Anderson Dantas e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E como vocês podem perceber, deu ruim pra mim aqui. Não, brincadeira. Eu tô aqui em Osasco, olhem. Eu nem sei se isso aqui é um ponto de referência pra Osasco, mas tá bom. Bom, o importante é o seguinte. Eu tô aqui pra correr uma prova de rua de 10km que me chamaram de última hora, hein. Meu amigo Jonathan que tá organizando. E aí na quinta ou na sexta-feira ele falou, meu, você quer correr? Porque vai ser interessante pra prova e tal. Eu falei, meu, põe meu nome aí e vamos pra cima. Então, meu, ó, a prova de última hora. Eu particularmente não costumo fazer isso, porque eu gosto de treinar visando o que eu vou fazer. Mas hoje não é o caso. Só falta eu pegar o kit que eu vou pegar daqui a pouco. Não conheço o pessoal, não treinei pensando nessa prova. Mas, meu, eu não vou correr ela pra passear. Eu vou pras cabeças. Eu não consigo não dar o meu melhor na prova. E a estratégia vai ser a seguinte. Eu não tô muito resistente. Mas eu sei que eu tô rápido. Eu fiz uns tiros na pista ali, de 200, de 400, e eu sei que eu tô rapidinho. Então, a minha estratégia vai ser a seguinte. Eu vou junto até o infinito. Aonde der, eu tô indo junto. Pra no finalzinho, meu, quando faltar, tipo, uns 200, 400 metros, eu pá, saio de uma vez só. Demorou? Então, se você gostou da ideia, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pra corrida. Fala, galera. Eu não sei se alguém gravou a chegada, mas se tiver foto, vocês vão ver como foi a chegada dessa prova, hein. Coisa de louco. A prova aqui chama-se Run Hard. É da organização Run Faster Sports. Meu, a prova muito rápida. Sem dúvida, é um dos 10 quilômetros mais rápidos de São Paulo. Meu, deu pra girar sem fazer tanta força. Ainda deu um tempo bom. Como tinha um 10 de 200. Deve ter dado por volta de 32, 50 alguma coisa. Os 10 quilômetros exatos. Mas assim, sabe? Tranquilo, meu. Sem fazer força. A chegada não, a chegada, meu. Como eu tava disputando com outro cara, o Alexandre, aí o couro comeu mesmo. Mas o restante da prova, meu, ó, girando ali. Foi muito bom, foi muito prazeroso com essa prova. E ainda mais pelo organizador ser meu amigo, né. Meu parceiro de treino. Então, já já eu volto com a premiação, com cenas exclusivas lá do pódio, hein. Então, só vamos. 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 Ufa! Missão concluída! Bom, vamos lá para explicar um pouquinho como foi a prova para vocês. A prova foi mais ou menos o seguinte, meu, fomos girando ali 3 e 17, 3 e 18, 3 e 15, girando eu e o Alexandre. Aí eu falei com ele, mano, e agora? Vamos para as cabeças, né? Vamos para o couro. Aí ele falou, mano, vamos esperar os últimos 400. Eu falei, velho, não, vamos passar a placa do último KM e aí, meu, que vença o melhor. Aí quando faltava 600, 500 metros, começamos a forçar, meu, nossa. Porque assim, a gente tem que, meu, ativar o nosso lado competitivo. Valeu, mano, tamo junto. E aí a gente ativa o nosso lado competitivo e vai para o arrebento, vai para ganhar mesmo. É isso. Se tiver imagens, eu vou postar aqui em algum momento da pancada que foi essa chegada. Porque a prova em si foi tranquilo. Deu 33, 37 no tempo final. E aquela frase, né? Que vença o melhor. Eu falei para ele, mano, vamos e que vença o melhor. Boa prova. Bom final de prova. Bom final de prova. Bom final de prova. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. E tamo junto. Boa noite! Boa noite, mano! Boa noite! Bebora, beleza? Estou jogando no YouTube.